Peça da Vaz Peça Peça da Vaz Peça Peça da Vaz Peça Khanda hon Paiçada Ada hon Paiçada Pafula da Gada Garou Dua hon Paiçada Babari Paiçoo Bisa Jawa Tama Shara Peça da Vaz Peça 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 Jãnã-num pães ade, armã-num pães ade Jãnã-num pães ade, armã-num pães ade Vigarã-num pães ade, peisã-num pães ade Gacchai maan pães ade, savela shaang pães ade Peisã-da-bas peisã, peisã-da-bas peisã Peisã-da-bas peisã, peisã-da-bas peisã P »Risa sã-da-bas peisã – peisã-da-bas peisã-de-oria Piares que dilde, Deus manda para pagar Des Puentes que fazia, demas que fazia Ouai el e paça, XeRubaida, Kata-pada Paisada, basta, paisada Paisada, basta, paisada Paisa da, paisa Paisa da, paisa Paisa da, paisa A CIDADE NO BRASIL